Não vou temer, pois creio em Ti Nem duvidar, pois eu já vi em Ti estar Minha força todos os dias Minha esperança está em Ti A Tua graça sustenta-me Em Ti está minha força todos os dias Atravessa as águas, atravessa o fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Caro inimigo, traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti, Senhor Com Teu amor Vem me encher Todos verão O Teu poder Espírito vem Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Revela o Teu poder Cara o inimigo Traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Deus de promessas Deus de promessas Descate isso Deus grandioso Maior que o meu pensar Tu nunca falharás Nada Te impedirá Teu nome vencerá Tudo é possível em Ti Através das águas Através do fogo Vem e o Espírito Vem em você ao Teu poder, revela o Teu poder Cai ao inimigo, traz e dá o pedido Vem em você ao Teu poder, revela o Teu poder Creio em Ti, Senhor Creio em Ti, Senhor Não vou temer, pois creio em Ti Nem duvida, pois eu já vi Em Ti está minha força todos os dias Se a Tua força está no Senhor Jesus, aplauda Ele nesta noite Ele hoje renova as Suas forças Ele hoje te levanta Ele hoje te diz, filho meu, não desanimes Ele hoje te diz, levanta a Tua cabeça, pois eu estou contigo Eu sou o Senhor dos Exércitos Aleluia! E se eu fiz ontem, eu posso fazer hoje Se você crer, glorifique o nome dEle neste lugar Aleluia! Nós te louvamos, Senhor Nós te louvamos Estamos te louvamos, Senhor! Obrigado.